Atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa, partida regular sobre o Ciro Wilson, depois de um choque, originária toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem para o Ross Evans correndo em segundo, assim os comedores vão se aproximando da reta final e originária mantém um corpo inteiro, Ross Evans correndo em segundo, em terceiro caramal e ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro originária mantém dois copos de vantagem, Ross Evans corre na segunda colocação, lá por dentro correndo caramal e em terceiro, em quarto coladinha, a cerca interna vai avançando lá por dentro a competidora Bisbee, na luta pela quarta e pela terceira colocação, vão cruzando até 300 metros finais e originária mantém dois copos de vantagem para o Ross Evans correndo em segundo, cabo fora ganhou terreno a competidora que é caramal e na luta pela segunda e pela primeira colocação e cabo fora Sir Wilson, aquele que tomou uma pregada na partida, cruza a faixa final, primeiro Cariri Thunder, segundo entre, Sir Wilson e lá por dentro a caramal e vamos aguardar o placar.